Esse é um capso, e nós vamos falar agora da AgriShow, que terminou agora e foi um sucesso, a maior feira agropecuária do mundo, apesar da sabotagem do governo. O governo, principalmente o ministro lá, ficou com o cu ardido porque o Bolsonaro foi convidado também. Aí o cara se sentiu desconvidado, uma coisa de criança de 12 anos de idade, e no final das contas tirou o Banco do Brasil, tirou o patrocínio, o governo cancelou o Plano Safra. Cancelaram o Plano Safra? Não, como assim? As medidas do governo são totalmente voltadas para a política, não interessa a agricultura do Brasil, o problema só é a política, né? Olha que coisa. E, no entanto, terminou a feira com sucesso. Vamos entender esse assunto? Essa notícia foi sugerida por Luffy77 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só que coisa, né? Isso é uma boa notícia, por quê? Como a gente falou, ficou com aquela ideia de que as pessoas, que o agro, o governo peitou a agro porque não pode chamar Bolsonaro, é proibido chamar político de oposição. Olha que absurdo é isso, cara. A feira é uma feira apartidária. Eles não estão do lado do Bolsonaro, nem estão do lado do Lula. Eles são uma entidade que visa melhorar o agronegócio brasileiro. Então, de um direito deles, não interessa quem é o presidente, quem deixa de ser. O importante é que o agronegócio brasileiro é uma indústria fundamental, é uma área econômica fundamental aqui no Brasil. Então, é importante que eles estejam organizados e busquem as melhores condições possíveis. Mas aí que tá, eles fizeram o correto. Por quê? Se tivessem cedido a chantagem do governo, porque foi chantagem que o governo fez, né? O governo ficou sentidinho porque chamou também o Tarcísio e o Bolsonaro pra participar da abertura da AgriShow. E aí o ministro do Lula, ai não, me senti desconvidado. E o pior foi ver a mídia nacional brasileira, a mídia socialista tradicional brasileira, falando que não, que ele foi desconvidado. Que mané desconvidado? O presidente da AgriShow falou abertamente, não que é muito importante a presença dele, que ele tá convidado sim, que ele tem que ir. Ou seja, foi só o coardido do cara mesmo, de ficar, ai não, se ele vai eu não vou, e não sei o que lá. Mas eu gostei da posição da AgriShow de não retirar o convite a Bolsonaro e a Tarcísio, porque seria ceder a essa chantagem do governo. E esse governo tá aí pelo menos por quatro anos, quer dizer, talvez nem quatro anos. Então realmente a AgriShow não deveria baixar a cabeça pra esse tipo de coisa, nem pra governo de esquerda, nem pra governo de direita também não, tá? O que eles têm que buscar realmente é o melhor interesse para eles, de qualquer forma, no final das contas. O fato é que, ao contrário do que o governo quis fazer, eles queriam que a AgriShow se tornasse um flopasse, coisa e tal. Foi linda a festa, não afetou, teve um recorde de 13 bilhões em negócios na AgriShow. Nessa feira, muitos fazendeiros compram máquinas, fazem grandes investimentos para as fazendas deles, então foi um sucesso enorme, muitos negócios foram fechados, o Banco do Brasil não tava lá. Olha que coisa, né? O Banco do Brasil fechou, porque não pode? Como assim você desconvida um ministro do governo Lula? O Banco do Brasil é meramente um braço político do governo Lula. Olha o absurdo que é isso. É o que eu falei no meu último vídeo. Não, não pode. O Banco do Brasil deveria buscar o interesse do Banco do Brasil. O Banco do Brasil tem uma parcela enorme de negócios com o agronegócio brasileiro, tem uma parcela enorme de financiamentos e contas correntes e apoio ao agronegócio. Então é um absurdo o banco sair disso por uma questão puramente política, né? E pior, política de 12 anos, porque o cara lá que ficou sentidinho porque chamaram o Bolsonaro também. Que coisa ridícula isso, né? É lógico, a gente viu por que ele ficou sentido, porque realmente com o Bolsonaro participando do agronegócio foi uma festa, o pessoal comemorou pra caramba, aplaudiu o Bolsonaro pra caramba. É aquele negócio, o Bolsonaro é um cara que tem uma empatia muito grande, tem uma ligação muito forte com o pessoal do agronegócio, né? Mas nada disso justifica esse cu ardido do pessoal do Lula ali, né? Então, olha só que beleza. No final, o AgriShow foi um sucesso enorme, teve recorde de negócio com vários bancos e eu não duvido nada que a ausência do Banco do Brasil tenha de fato diminuído a participação do Banco do Brasil. Porque veja, os outros bancos não estão nem aí, vão financiar essas máquinas todas aí. O Banco do Brasil deixou de fechar um monte de negócios na AgriShow porque quis embarcar na questão política com o governo Lula, quis fazer uma chantagem política com o pessoal do agronegócio. Agora, isso sim é interferência em alguma coisa, né? Acusaram o Bolsonaro várias vezes de fazer interferência na Polícia Federal. A gente não viu nada. Eu não vi nada de interferência na Polícia Federal. Agora, o Lula ter proibido o Banco do Brasil, feito o Banco do Brasil sair da AgriShow. Olha só aqui, ó. Suspendeu o anúncio do Plano Safra 2023, 2024 e coisa e tal só por causa disso. Porque o cara não queria que o Bolsonaro fosse convidado e ele queria ser convidado também e coisa e tal. Olha que coisa absurda. Isso sim é interferência. Interferência que prejudicou o Banco do Brasil, ajudou os concorrentes do Banco do Brasil. Ou seja, imagina o pessoal porque o Banco do Brasil é uma empresa de economia mista, né? Ela não é puramente estatal. Então, ela tem acionistas também entre entes privados. Pessoas físicas são acionistas do Banco do Brasil também. Então, no final das contas, prejudicou a entidade para atender um desejo do governo Lula. E pior, um desejo mesquinho. Um desejo que não tem nenhuma base na realidade. Ninguém desconvidou o cara. O cara estava convidado para ir lá. Ele que se sentiu todo machucado por dentro com a presença do Bolsonaro, né? Enfim, no final das contas, foi um sucesso. Isso é que é importante. E isso mostra, mais uma vez, como que o governo é cada vez menos importante para a sociedade brasileira. Parabéns ao pessoal do AgriShow e ao pessoal do agronegócio de forma geral. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho